Por falar em trânsito ainda, gente, somente neste ano, 10 pessoas morreram vítimas de acidente de trânsito aqui em Três Lagoas. A última morte, inclusive, foi registrada anteontem, nesta semana, aqui no Parque São Carlos, quando um jovem estava em uma motocicleta, colidiu em um ônibus e, infelizmente, acabou morrendo no local. E apesar de toda a campanha de conscientização realizada aqui no município pelo Departamento de Trânsito, infelizmente, o número de acidentes de trânsito aqui na cidade é muito alto. Nove primeiros meses deste ano, Três Lagoas registrou 10 mortes no trânsito da cidade. No mesmo período do ano passado, foram 12 e em todo o ano de 2019, foram 14. O mês 9 deste ano encerra com 10 mortes já registradas. Para o diretor do Departamento de Trânsito, Flávio Tomé, o número é alto. Foram 10 vítimas fatais do trânsito de Três Lagoas este ano, é um número muito alto. A gente tem trabalhado dia a dia para tentar baixar esses números, mas, infelizmente, nós já atingimos a décima vítima fatal. É muito triste, né? A gente tem que trabalhar para sempre tentar o zero, mas, infelizmente, já estamos na décima vítima. E finalizando o mês 9 ainda, né, Ana? Ainda temos três meses para frente. Esse ano foi um ano atípico, ficou alguns meses parados. Até hoje as aulas não retornaram ainda e, infelizmente, nós já temos 10 vítimas. Apesar de todo o trabalho, de toda a campanha de conscientização para evitar acidentes, infelizmente, em Três Lagoas, os acidentes acontecem diariamente. Somente neste ano já foram 10 mortes no trânsito de Três Lagoas. E, de acordo com o diretor do Departamento de Trânsito, Três Lagoas é uma cidade bem sinalizada. O que falta é conscientização por parte de alguns condutores. É muita velocidade, as pessoas andam correndo um pouquinho, além do que poderiam e deveriam, né, Ana? Então, acabam abusando um pouco da velocidade. E a velocidade, ela, assim, pode ser que ela não cause acidente, mas ela aumenta a gravidade do acidente de maneira muito considerável. É isso que é o, por que a velocidade, ela, não, a gente não pode exceder os limites, porque ela agrava o acidente. Às vezes, se é só pancadinha leve, pode gerar uma vítima fatal. Segundo o diretor de Trânsito, os acidentes não podem ser justificados por falta de sinalização. A gente está, assim, com uma grande parcela da cidade, está bem sinalizada, tá? Teve muito recapeamento na cidade, muita pavimentação, e essas todas estão saindo com aquela sinalização. E a equipe da prefeitura está fazendo constantemente a sinalização. Implantamos novos semáforos, implantamos alguns novos redutores de velocidade, pintura, sinalização horizontal e vertical praticamente é todo dia executada. Tralagos é uma cidade sinalizada. E se a gente pegar esses acidentes, todos ocorreram em local sinalizados. Não teve nenhum que foi um marrom, que não tinha nenhuma placa de par, um par pintado no chão, uma placa de velocidade. Então, é um pouco a imprudência que está levando a esses acidentes. Dados estatísticos da Polícia Militar apontam que a imprudência é a causa da grande maioria dos acidentes. Basta andar pelas ruas da cidade para se deparar com motoristas dirigindo falando ao celular, sem cinto de segurança, atravessando o sinal vermelho, entre outras irregularidades. Muita gente não habilitada, hoje que nós temos no trânsito de Três Lagoas. Tanto é que os agentes, quando fazem abordagem, normalmente acontece de constatar que a pessoa não é habilitada. E isso também mostra que a pessoa não conhece todas as regras de circulação. Porque a pessoa para ser habilitada, ela passa por aulas teóricas e práticas. E nas aulas teóricas, ela aprende o porquê que tem que andar na velocidade, respeitar a sinalização. A maioria dos acidentes em Três Lagoas envolve motociclistas. A moto por si só, ela já é perigosa. E com a velocidade alta, acaba agravando ainda mais. Se a gente pegar os 10, acho que 9 foram de motos esse ano. Então é muita coisa. Então não basta andar só para você, tem que andar para todos e respeitar as leis de trânsito. Isso é fundamental, né Flávio, para um trânsito mais seguro? Com certeza. A gente tem que dirigir para nós e para os outros. Prestando atenção muito no pedestre, se ele não está querendo atravessar a rua. O ciclista aqui que entra em Três Lagoas, a gente tem um número muito grande. Agora essas bicicletas elétricas que atingem velocidades altas e não fazem barulho. A hora que você percebe, ela já está em cima do veículo. Então nós temos que dirigir cada dia com mais atenção.